O Delan conta que não pode ver uma promoção na internet que os dedos já coçam para dar o clique e fechar uma compra. Tênis e camisetas encabeçam a lista de produtos preferidos. Toda compra começa online. Primeiro, ele navega por sites de marcas conhecidas. E depois vai até uma loja física para conferir o produto ou experimentar se o tênis é confortável, por exemplo. Depois, quando se decide, costuma fazer o pedido pela internet por causa do preço mais baixo e pela maior variedade de modelos. O online te traz mais variedade e a questão do preço. Você fica o tempo todo sendo avisado, o relacionamento que você tem com as marcas. Você recebe uma newsletter, você recebe um e-mail te avisando sobre uma promoção. E é tudo extremamente tentador. Uma vez que você entra no site de compras, se você acha que vai ter alguma dificuldade para encontrar o tamanho de uma roupa, por exemplo. O site dá aquela mãozinha importante, é mesmo? O que vem aí, que instrumento é esse, que ferramenta é essa para você encontrar o tamanho dela? Acho que primeiro vem do seu gosto. Você escolhe baseado no modelo de camiseta que você gosta. Esse, por exemplo, oferece duas opções. No caso, você goste mais um do modelo mais regular ou um modelo mais shirt, que é um pouco mais justo. Tendo consciência das suas medidas ou mais ou menos do tamanho que você gosta de usar, aí você pode escolher. O celular nas mãos do Delan é outro perigo. Ali na palma das mãos, um verdadeiro shopping center ao alcance de um clique. O consumo virou tipo uma distração. Você está tranquilo, você fala, deixa eu passar um olhinho ali no site. No que você viu, a caixa chega em sete dias e aí você fica comovido. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e SPC Brasil, seis em cada dez brasileiros compraram pela internet nos últimos 12 meses. E 97% dos consumidores preferem buscar informações online para depois ir a uma loja física. Mas se engana quem achava que as lojas nas ruas e shoppings estavam perdendo espaço. No sentido contrário, 84% dos consumidores buscam informações nas lojas, experimentam o produto, conferem se é aquilo mesmo que procuram para depois fechar a compra pela internet, buscando o melhor preço. O consumidor tem observado muito o que traz o melhor custo-benefício para ele, o que vai trazer uma melhor experiência para ele. Se é a compra na loja física, pegar o produto na hora ou se é online, ter um valor menor no produto. O segredo é não ceder aos impulsos para não comprometer o orçamento. Entender realmente a necessidade. Eu realmente preciso dessa compra, quando recebe aquela promoção tentadora, é preciso cuidar das emoções. E evitar que um valioso aliado se transforme num vilão do endividamento. É um caminho sem volta. Eu mesmo não sei lidar. Desliga logo ali o computador, antes de você comprar alguma coisa. Porque eu realmente não sei lidar, sabe?